Meus cumprimentos a todos. É um prazer abrir mais esta amostra da atenção básica e agradecer a presença de todos vocês que, além de se inscreverem e estarem aqui presentes para intercâmbio de experiências, inscreveram seus trabalhos. E isto só foi possível em função do nosso governo ter tomado a decisão de chegarmos aos 12% e de escolhermos como projeto estratégico a ampliação e fortalecimento da atenção básica, particularmente a partir da estratégia da saúde da família. E com os mais médicos e o alinhamento do trabalho justamente com o governo federal, governo estadual e os municípios, hoje nós já estamos em 454 dos nossos municípios e vocês, melhor do que ninguém, sabem que com isso nós temos conseguido melhorar os indicadores de saúde, a mortalidade infantil e mortalidade materna, particularmente. Temos reduzido e ganhando o combate da sífilis congênita graças ao pré-natal qualificado. Ampliamos as consultas médicas, o cuidado com os hipertensos e diabéticos e a atenção em saúde mental na atenção básica. Soubemos também que com vocês nós vamos conseguir trabalhar na promoção de saúde e melhorar os indicadores de saúde e de qualidade de vida da população. Bom encontro a todos!